Boa tarde amigos do canal, boa tarde, depois de muito tempo estou aqui de volta para gravar outro vídeo. Esse vídeo é com muita honra que eu vou fazer esse vídeo aí para o nosso amigo do estúdio H-Dias, isso mesmo, estúdio H-Dias. No estúdio H-Dias, meus amigos, nós temos lá o galo reprodutor Neymar, isso mesmo, aquele Neymar que era do Botinha, do Marcos Botinha, aquele galo maravilhoso, bonito e bom. O galo, vou falar um pouco da história do galo Neymar. O galo Neymar, ele é filho nada mais, nada menos do que do magia velho. E se esse magia velho, o Botinha presenteou ao João Vepo, e o João Vepo tirou, cruzou lá na casa dele, e tirou o galo Neymar e muitos outros galos bons, como o Eto. Resumindo, o galo Neymar, o galo Neymar é filho, o pai dele é o galo magia velho, e a mãe é Luquita Rino 171. Essa é a linhagem do pai e da mãe do galo Neymar, tirado pelo João Vepo, irmão de muitos galos bons. Esse galo Neymar transmite, transmite muito, transmitiu muito no Marcos Botinha, agora também está transmitindo muito lá no estúdio H-Dias. Ele transmite muita espora, colocação, fibra. Existem muitos filhos bons do galo Neymar, netos, bisnetos. Galos realmente ganhadores, com uma boa colocação de vigues só na coluna. Espora nas costas, doída. E colocação, velocidade, tudo isso o galo Neymar transmite para filhos, netos e bisnetos. Máquinas, são máquinas de bater. Não para, não para o pé no chão, vocês sabem disso. Lá no estúdio H-Dias, tem um galo, tem um galo, reprodutor neto do Neymar. Neto do Neymar, chamado Carrapato, que há mais ou menos três anos, está sendo o reprodutor-chefe lá na colcheira H-Dias. Esse galo Carrapato, neto do Neymar, já tem muitos filhos vendidos e brigados no Paraguai e cidades próximas. Esse galo Carrapato, pegou, herdou tudo de bom do Neymar. Isso mesmo, agora com a chegada do galo Neymar, que o proprietário do estúdio H-Dias pagou um bom dinheiro nele, né? Agora tem dois reprodutores de top, avô e neto. Agora o galo Neymar é o reprodutor, tipo assim, de primeiro escalão, né? O reprodutor número um da colcheira H-Dias. Passe lá e confira. Galo Neymar, top dos top. Se vocês gostaram, meus amigos, se inscrevam no canal, dê seu like. E vamos lá no Instagram também, no Instagram, cocheira__f.acre.